Eu ia pregar outra coisa hoje, mas a Denise ontem, ela falou comigo, fala alguma coisa sobre oração, na verdade, porque é casa de oração, nós estamos num mover muito grande na nossa igreja, desde o primeiro domingo deste ano de 2016, eu tenho falado algo nesse sentido, e eu queria repartir algo que o senhor tem falado conosco, nós estamos num mês de oração na nossa igreja, em fevereiro a gente tem 24 horas de oração na igreja, e muitas vezes a gente está orando e a gente não entende ainda porque algumas coisas não aconteceram, e eu estava, semana passada, eu estava jejuando três dias, eu e a Denise, nós estávamos jejuando, e no último dia, toca o telefone e a pessoa fala, a comunidade está crescendo muito e o único jeito de eu acabar com essa igreja é matando você, então eu vou te matar, pastor. Um lunático, um psicopata, um cara esquizofrênico, que eu não vejo, não sei, ligou em casa, aí no dia seguinte pegou o carro, foi jogar no vidro da igreja, gritando que queria me matar, que os funcionários todos saíram correndo, e ele falou, vou matar, vou matar, vou acabar, lá porque não tem como, e a gente não, tem coisa que a gente não explica, né, hoje agora ele está internado, graças a Deus, né, então, está lá, mas a gente, mas são as coisas que acontecem, não é verdade, que a gente muitas vezes nem, você nem provoca, e eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, Lucas 18, a partir do versículo 1 diz assim, disse-lhes Jesus uma parábola, e eu queria que você olhasse o que está dizendo lá, para mostrar Deus o que? Para mostrar o que queridos? Que eles deviam fazer o que? Presta atenção, orar sempre e nunca desanimar, olha como é essa, Jesus, ele fala, olha, para que vocês entendam, que esta casa tem que ser uma casa de oração, que vocês devem orar sempre, nunca desanimar, eu vou contar para vocês uma parábola, olha que interessante, Jesus foi falar sobre a oração constante, e ele fala, então, deixa eu contar uma parábola para vocês, versículo 2, havia em certa cidade um juiz, que não temia Deus, e nem respeitava homem algum, havia também naquela cidade, uma viúva, que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa, contra o meu adversário, e ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem sei que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei esta causa, para não suceder que por fim venha molestar-me, então disse o Senhor, considerai, no que diz este juiz inico, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, será que ele vai continuar fazendo esperar? Quem aqui está esperando por algo de Deus há algum tempo, e você precisa que essa resposta chegue? Levanta sua mão, quem aqui está esperando? Quem crê que neste ano de 2016 vai chegar, queridos? Quem crê nisso? Olha a resposta, e aí Jesus fala, versículo seguinte, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa, então eu quero que você olhe para o lado e diga para o teu irmão, diga, vai chegar, fala, vai chegar, e vai ser rápido, quem crê que em 2016 a resposta de Deus para a tua vida vai chegar e vai ser rápido? Quem crê nisso? Eu não ouvi, quem crê nisso? Vai chegar e vai ser rápido, vai ser rápido. Mas aí Jesus faz uma pergunta, e eu quero fazer para você, quando ele chegar e vai ser rápido, ele vai encontrar fé neste lugar? Vou perguntar de novo, quando ele vier e vai ser rápido, ele vai achar fé neste lugar, queridos? Olha que interessante, Jesus vai falar sobre orar sempre, e eu quero falar sobre essa atitude de fé que vem da tua oração. Orar sempre e não desanimar. Porque muita gente faz confusão com o que é fé. Tem gente que acha que é pensar positivamente, pensar positivamente é lógico que ajuda, mas isso nunca foi fé. Isso não é fé. Outros pensam que é dizer, vai dar certo. Se alguém chega e olha, cuidado, não, não, não pensa nada. Você conhece alguém assim? Não, não vem com esse pensamento para o meu lado não, e ainda bate. A pessoa fica, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé, queridos. Fé é diferente. Fé é convicção. É certeza que Deus pode. Quem crê que Deus pode, queridos? Independente daquilo que eu estou vivendo, independente daquilo que eu estou passando, independente daquilo que eu estou enfrentando, ou independente daquilo que eu esteja sofrendo, eu tenho uma convicção pela fé que o meu Deus pode. Eu sei que Ele é capaz. Eu sei aquilo que Ele pode fazer. E quando eu olho para Daniel capítulo 3, eu vejo que essa foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Você lembra daqueles jovens? Havia uma pergunta no ar. No versículo 15 de Daniel capítulo 3, o rei faz uma pergunta. Quem é o Deus? Quem vocês acham que pode livrar vocês das minhas mãos? Quem é esse Deus? E a resposta deles foi no versículo 16. Isso a gente nem tem que te responder, Deus. Não precisamos te dar essa resposta. E aí eles disseram no versículo 17, porque o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser livrar, Ele vai livrar. Nós não sabemos se Ele vai livrar. Nós não sabemos se nós vamos escapar da fornalha. Mas uma coisa nós sabemos, que o nosso Deus pode nos livrar, nós sabemos que Ele pode. Essa é a nossa convicção de fé. E no versículo 18, eles dizem, acontece o que acontecer. Indo para a fornalha, ou sendo livre da fornalha, uma coisa, há uma convicção no nosso coração. Nós não vamos nos dobrar aquilo que você está querendo que a gente se dobre. Nós vamos permanecer em oração, em fé, e crendo naquilo que Deus vai fazer. Porque o nosso Deus pode. Diga bem alto comigo, o meu Deus pode. Isso sim é fé. É saber que Ele pode resolver o teu problema. É saber que Ele pode fazer a obra, tocar nessa situação, entrar nessa situação. Mas, eu não preciso de nenhum resultado, para saber quem é o meu Deus, e por que eu sirvo. Independente do resultado, eu vou continuar servindo a Deus, e vou continuar orando, e buscando a sua presença. É essa a atitude de fé, queridos. É independente, daquilo que acontece. Porque antes de acontecer, eu sei quem Ele é para a minha vida. Eu não sirvo a Deus, eu não oro, eu não busco, por conta dos resultados. Mas eu busco por aquilo que Ele é. Para mim o resultado é secundário. É por isso que não são todas as pessoas que têm fé, queridos. É por isso que não são todas as pessoas que têm uma postura, que o Senhor espera. É por isso que quando Jesus fala, olha, eu vou contar uma parábola para vocês, para que vocês não deixem de orar, não desanimem, vocês orem sempre. Ele termina a parábola dizendo, olha, mesmo dizendo, vai chegar e vai ser rápido, Ele faz uma pergunta. Quando Ele vier, Ele vai encontrar fé na terra? Olha que interessante, queridos. Porque ao contar a parábola, Ele faz essa pergunta. E é por isso, queridos, que a gente precisa entender o que Jesus está dizendo. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, A Bíblia diz, de fato, de fato, ninguém tem dúvida, é fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas o capítulo 11 começa dizendo assim, no versículo 1, fé é a certeza das coisas que se esperam. a convicção daquilo que eu ainda não vi, ou seja, eu posso não estar vendo, pode não estar acontecendo, mas há uma convicção no meu coração, eu não estou orando em vão, eu não estou esperando em vão, eu estou esperando naquele que é poderoso para fazer, e que pode fazer todas as coisas a meu respeito. O diabo sabe disso, sabe ou não sabe, queridos? E é por isso que ele vai trabalhar todos os dias, para roubar essa convicção do seu coração. Para tirar essa fé de você, para te tornar incrédulo. E como ele faz isso? Em primeiro lugar, a primeira lição dessa noite, ele tenta tirar as nossas convicções, alimentando a nossa mente, com aquilo que é errado. É quando você deixa a palavra de Deus de lado, é quando você dá ouvidos a quem é incrédulo, é quando você começa a encher de minhoca o teu coração, e permite que isso subtraia a sua fé. Eu fico pensando naquela viúva, queridos, quantas vezes pessoas chegaram para ela e falaram, para de importunar o juiz. Para! Quantas vezes ela deve ter ouvido isso, queridos? E é por isso que lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus diz, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que te afaste do Deus vivo. porque é um coração incrédulo, queridos, é produto daquilo que você ouve no dia a dia. É produto daquilo que você agasalha dentro de você, recebe muitas vezes dentro de você, e é por isso que Jesus pergunta que quando ele vier, será que ele vai achar fé na terra? E a advertência é essa, orar sempre, e nunca desanimar. Orar sempre, e nunca desanimar. Esta casa será chamada, casa de oração. Casa de oração. Tessalonicense, o apóstolo Paulo fala, alegraivo sempre, em tudo dai graças, não apaga o Espírito Santo, orai sem cessar. Essa circunstância que Jesus está falando aqui, queridos. Orar sempre, e nunca desanimar. Mas como também isso vem? Segundo lugar, queridos, o diabo sempre vai trabalhar, para esfriar a nossa fé. É verdade ou não é, queridos? Ele sempre vai querer te demonstrar, que não vai acontecer, que Deus não pode fazer, que não está acontecendo nada, que você não está vendo resultado nenhum, e Ele vai tentar invalidar o plano de Deus para a sua vida. E é nessa hora que você tem que tomar cuidado com os sofismas, com aquilo que vem à tua mente, com ensinamentos errados. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer em 1 Timóteo capítulo 1, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, porque vão ouvir ensinamentos errados. E eu quero dizer uma coisa, quem crê que a palavra de Deus é para a tua vida? Quem crê, queridos? Que cada promessa... Levanta a tua mão, quem crê? Diga, eu creio. Quem quer uma promessa de Deus para a tua vida? Quem quer? Jesus garantiu, uma promessa maravilhosa, no mundo tereis aflições. É promessa, ou não é? Ele garantiu. Tem gente que quer pular fora, mas há uma garantia na Bíblia. Ele disse, no mundo, vocês vão ter aflições. Vai enfrentar tribulações. Dá para colocar para mim, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2? Dá para colocar, Jonas? Por favor. Eu quero que você entenda. Muita gente não entende, queridos. Muita gente acha que o mosquito da zica vai desviar de você, fala, não, esse é da nova aliança, vou sair dele. Tem gente que acha que é assim. Não, ele vem? Não, esse é da Ina. Você acha que vai acontecer isso? Eu contei uma vez para os pastores, há uns quatro anos atrás, deu uma síndrome de dengue em Aracatuba. E umas 400 pessoas da igreja pegaram o dengue. E alguém perguntou para mim, falou, pastor, o que está acontecendo com a igreja? Eu falei, nada, criatura, você mora em Aracatuba. E está uma epidemia na cidade. Ou você acha que o mosquito vai desviar só porque o cara é da comunidade? Você acha que o mosquito lê? Comunidade. Vai picar, querido. Tem atualizado aí ou não? Não tem? Mas é que dá, ó. Todos partilham de um destino comum. A minha tradução diz, tudo, diga comigo, tudo sucede igualmente a todos. E aí ele fala, ao justo e ao ímpio. Ao bom e ao mal. A gente pode ficar doente, queridos? Pode. Tem gente que acha que não vai acontecer. Ele fala, não, acontece com todo mundo. Acontece com o puro e acontece com o impuro. Acontece com aquele que oferece sacrifícios e aquele que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece também com o pecador. O que acontece com os juramentos, acontece com quem temem fazê-los. Sabe, queridos, a gente precisa entender que nós estamos sujeitos a adversidades. Estamos ou não estamos? Estamos sujeitos a coisas que nós não gostamos. Mas se essa palavra está escrito, que tudo sucede igualmente a todos, se está escrito aqui, que no mundo nós teremos tribulações, também está escrito, agindo Deus, quem impedirá? Também está escrito, que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados, para que ele não possa ouvir a oração do justo. Ele também está escrito, muito pode pela sua eficácia, a súplica daquele que conhece o Senhor. E o Senhor não negará bem algum, aqueles que o amam e o servem de todo o coração. Amém, queridos? Há promessas para a minha vida e para a tua vida. É por isso que você precisa entender que a tua fé, toca o coração de Deus. move montanhas à tua frente. A tua fé faz você viver de forma diferente, porque o justo viverá pela sua fé. Nessa parábola, queridos, a mulher é uma viúva. O juiz era ímpio, era iníquo. A gente pode até dizer que representa o inimigo que muitas vezes quer segurar o nosso direito nas suas mãos. Quer reter aquilo que nos pertence. E aquela viúva, ela precisava que a sua causa fosse julgada. E ela ia constantemente clamar por justiça. Mas o juiz ignorava. Ele não dava a mínima atenção. Ele desprezava a viúva. E em Lucas capítulo 18, versículo 4, falando sobre o juiz, diz que ele não temia a Deus e ele também não temia aos homens. Era um cara que... Mas aí Jesus disse que de tanto que a mulher insistiu, de tanto que ela bateu, esse juiz atendeu. E Jesus diz, Lucas 18, versículo 7, Acaso, 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 Deus não fará justiça àqueles que fazem da sua vida uma casa de oração, àqueles que clamam a Ele dia e noite, àqueles que não desanimam, que continuam orando, acaso Deus não fará justiça? E Ele diz, eu lhes digo, vai chegar e vai ser rápido. Vai ser depressa. Quem crê que vai chegar e vai ser rápido nesse ano de 2016, queridos? Então eu quero que você dê a mão para uma pessoa agora, só para lembrar que eu estou aqui. Duas, dois em dois, dois em dois. Levanta a mão do teu irmão, você tem liberdade, né? Se não, você não faça isso. Levanta a mão do teu irmão, profetiza para ele, fala assim, meu irmão, fala para ele, meu irmão, não importa, declara, o tamanho da oposição. Não importa se portas fecharam a sua frente. Levanta a mão do teu irmão, eu quero que só me ouça, não importa se você se sentiu abandonado, desprezado, parece que a sua causa não será julgada e você não está vendo a justiça. Jesus está te dizendo nessa manhã, vai chegar, vai ser rápido e a justiça vai bater a porta da tua casa e a vitória do Senhor vai se manifestar em nome de Jesus. Eu lhes digo, pedi, pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que busca encontra, aquele que pede, recebe, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. É em 2016, casa de oração, que a resposta à tua oração vai chegar nesse lugar em nome de Jesus. Orar sempre e nunca desanimar. Aquela viúva, pergunta, ela estava preocupada com a opinião dos juízes, queridos? Ela estava preocupada com a opinião das pessoas? Não! Ela não estava presa à indiferença dele. Ela não estava presa a não ter tido a resposta. Ela tinha uma convicção. se eu continuar insistindo, se eu continuar abatendo, esta porta vai abrir e o que eu espero vai chegar. Vai chegar e vai ser rápido. Vai chegar, vai ser rápido. Mas a pergunta é, quando ele vier, ele vai encontrar fé nesse lugar? Vou perguntar de novo. Quando ele chegar, ele vai encontrar a fé neste lugar? Vai ou não vai, queridos? Porque foi a pergunta que Jesus fez, mesmo dizendo, vai chegar e vai ser rápido. Se vai encontrar, queridos, já que eu estou em liberdade, eu quero dizer em nome de Jesus, você não pode chegar aqui todo domingo, você não pode ir para a tua célula, sentar na cadeira, cantar, pular, dançar, levantar a mão, mantendo dúvidas no teu coração. Você não pode sentar aqui, queridos, alimentando incredulidade, pessimista, em relação ao futuro, a situação do país, mas você tem que chegar aqui a cada manhã que você vem no domingo, a cada noite, a cada dia que você vai na tua célula, a cada manhã que você levanta para trabalhar e vai dizer, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, eu vou bater, eu vou pedir, eu vou esperar, eu vou ver o meu milagre chegar, e é essa convicção que eu tenho no meu coração, quem bate, a porta vai abrir, e eu sei que o Senhor vai me atender em nome de Jesus. Eu não posso desanimar, porque ainda não aconteceu. Quem crê que é nesse ano que vai chegar e vai ser rápido, levanta bem alto sua mão direita, dá um grito agora para o inferno ouvir, diga, eu sei, diga comigo, eu sei, mais alto, diga, eu sei, em quem eu tenho crido, e o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Igreja, Nova Aliança, quando ele vier nesse ano e ele está vindo, vai encontrar ou não vai encontrar fé nesse lugar? Uma igreja que ora, uma casa de oração, uma igreja que diz, pode vir Senhor, porque nesse lugar tem uma igreja de fé. Tem pessoas que ainda não estão vendo algumas coisas acontecerem, mas a fé não é roubada do nosso coração. A convicção não é tirada de nós. Paulo e Silas estão lá presos, queridos. Machucados, injustiçados, acorrentados, sangrando, feridos, vivendo uma grande injustiça. Não era justo eles estarem naquela cadeia, mas ali, na hora mais escura, eles continuaram batendo, continuaram adorando, e sem esfriar na fé, a Bíblia diz que de repente, vai chegar e vai ser rápido, de repente, soltaram-se as cadeias de todos. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre esta casa, em 2016, nós vamos continuar batendo, nós vamos continuar crendo, nós vamos continuar declarando que o nosso Deus pode e o nosso Deus vai fazer aquilo que nós estamos clamando. Aquela mulher tinha uma certeza, queridos, a cada dia que passa, a cada dia que eu vou na porta deste juiz, está mais perto a minha resposta. E eu quero dizer, a cada dia que passa deste ano de 2016, ao orar sempre e não desanimar, o teu milagre está mais perto de chegar. amanhã está mais perto de chegar do que hoje, é verdade ou não é, queridos? Mas que vai chegar neste ano, vai, quem crê que vai ser neste ano? Vou perguntar de novo, quem crê que vai ser neste ano? Se você crê que é para a tua vida, dá um aplauso bem forte, ao Senhor, neste ano... Por certo, queridos, por muitas vezes, por muitas vezes, ela chorava. Ela não via a sua causa atendida. Por certo, muitas vezes, ela se sentia tentada a desanimar. Enfraquecida. Como eu disse, talvez alguns amigos disseram, para de impotunar. Você acha que vai dar certo? Mas se der para colocar a sequência para mim, eu não vou ler o texto, mas eu vou falar versículo por versículo. Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Ela, ele diz, irmãos, não abandonemos a nossa confiança. Quem confia no Senhor? Quem confia, queridos? Não abandonemos. Hebreus 10, 35. Ela não abandonava a confiança. Ela não desistia. Versículo 36, do capítulo 10, Hebreus, ela sabia que ela precisava perseverar. Porque dessa forma, nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que vão avante. Vocês precisam perseverar. Versículo 37, porque aquele que vem, aquele que vai chegar, vai chegar rápido, em breve, em muito breve, aquele que vem, virá. Não vai demorar. mas o versículo 38, olha a pergunta lá. Mas quando ele vier, quando ele vier, ele vai achar fé neste lugar? Porque o justo vive do que, queridos? Da sua fé. Esta manhã, é dia de receber promessas. E eu ouso profetizar você nessa manhã, apesar de tudo aquilo que está acontecendo lá fora, como esta casa, é casa de oração, em 2016, Deus vai abrir tantas portas, que você nem vai saber por qual que você vai entrar. Você vai pedir direção. Qual que eu entro, Deus? Que o Senhor abriu tanta porta para mim. Deus vai abrir tantas situações à tua frente. Prepare o teu coração. Prepare o teu coração. Porque Deus vai fazer coisas maravilhosas nesse lugar, em nome de Jesus. Mas a terceira lição, eu quero te dizer, como aquela viúva, persevere, insista, porque você vai viver o melhor de Deus nesse ano. Não importa o momento, não importa aquilo que você está vendo, importa o que Deus está fazendo. Salmo 121, versículo 4, diz, eis que não dorme e nem pisca o guarda de Israel. Salmo 127, versículo 2, diz que ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra vai completar. Eu sei que muitas vezes, queridos, o tratamento de Deus dói. Dói ou não dói? Dói. Dói muito. Tem coisas que incomodam a gente, a gente não queria passar. Mas eu quero que você entenda uma coisa, por mais doído que seja, Deus não está fazendo um remendo da tua vida, Deus está fazendo uma obra que vai ser completa em nome de Jesus. Deus não está, sabe, produzindo reparos, Ele está fazendo algo muito melhor e é por isso que você não pode parar de bater. Você tem que crer que a teu respeito Deus providenciou coisas grandes. Eu falei de Hebreus, capítulo 11, quando você olha a partir do versículo 33, falando sobre esses heróis da fé, diz que eles passaram por tudo, foram cerrados ao meio, foram apedrejados, sofreram escânios, algemados, presos, fecharam a boca de leões, da fraqueza tiraram força, foram poderosos em guerra, diz que eles alcançaram tudo pela fé, tudo. Mas termina dizendo que para nós, para mim, para você, Deus reservou coisas maiores e superiores. Quem crê que nesse ano Deus tem coisas maiores para a tua vida, para a tua casa, sabe, essa é a perspectiva, essa é a perspectiva da palavra de Deus, por mais luta que você esteja enfrentando. Deus sempre tem honra e não vergonha para a tua vida. Deus sempre tem óleo de alegria em vez de tristeza, espírito angustiado. E é por isso que eu quero te trazer o quarto ponto e é aqui que eu quero terminar. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração. Dá para os músicos subirem aqui para mim? Diga assim comigo, o meu posicionamento, o meu posicionamento vai trazer a resposta, vai trazer aquilo que eu espero. Faz assim com as tuas mãos. Queridos, eu ainda tenho um pouquinho para falar para você. No meio do ano passado, nós temos um casal de líderes de célula. Eu estava em uma reunião de pastores e eles chegaram dessa, eu me telefonaram, era a nossa reunião anual em julho com os pastores ligados. Falaram, pastor, o Glauque e a Dani, eles fizeram um tração nessa manhã e o resultado não é nada animador. Deu que o neném está com hidrocefalia. A cabeça está muito grande. E eles começaram a receber um diagnóstico a partir do terceiro mês. Dizendo assim, esse diagnóstico foi precoce e provavelmente esse neném não vai chegar ao fim da gestação. Não vai chegar lá. O cérebro está tão comprimido que é como se fosse anencefalo. Dá para colocar ultrassom para mim? Esse ultrassom é do oitavo mês, queridos. Você vê que só tem líquido. a cabeça dele sempre era três ou quatro semanas acima do que devia ser, do que era o desenvolvimento do corpo. Pode ver lá, eu não entendo, mas é um corte longitudinal. Tem médico aqui, você sabe, ali só tem líquido. Então, os médicos estavam lá olhando. Chamaram os pais desde o terceiro mês, queridos, e disseram assim, não sofram, porque o nenenzinho não está sofrendo nada. Ele só está vivo porque ainda está ligado ao cordão umbilical da mãe. Mas na hora que nascer, desse jeito, agora que vocês não estão na emoção do nascimento, procurem a funerária já, já contratem todos os serviços, porque ele vai nascer e vai morrer. E a cada mês que eles iam, e hoje você sabe, tem ultrassom 3D, 4D, 5D, vê tudo. Um dia, a médica desse ultrassom mais moderno disse, o que vocês querem que eu faça? O que vocês querem? O cérebro do seu filho não desenvolve. O que vocês esperam quando vocês veem o ultrassom? Alguma notícia melhor? Que houve alguma mudança? Que vai estar normal? E isso que faltava 3 semanas para nascer. E faltando 3 dias para o neném nascer. no consultório. Perguntaram assim para eles. Quantos anos tem sua filhinha? Ela falou 3 anos. O médico disse assim, que bom né, porque ela nem vai lembrar do irmãozinho. Ela nem vai sentir essa dor. Mas eu quero falar sobre a postura. E a mãe disse para o médico naquele momento, o senhor está enganado doutor. a minha filha ainda vai brincar com o irmãozinho. Desde o terceiro mês queridos, eles iam e a gente orava, eles são líderes de células muito ativos na igreja. E eles estavam lá com a postura dizendo, pastor, dizendo para o pastor diária, nós sabemos que Deus pode fazer um milagre. Mas eu quero que o senhor saiba de uma coisa, se não fizer, nós não vamos deixar a célula, nós não vamos abandonar as vidas, nós não vamos fazer nada na casa de Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus é maior. Nós tivemos no meio de dezembro uma operação no Nordeste, um momento social, nós fomos lá, furamos um poço na cidade de Maurití, nós temos uma igreja ligada nessa cidade. A igreja, nós mandamos, enviamos para lá uma carreta de alimentos roupas, brinquedos novos, e os kits mais bonitos, mais bonitos, lindos, foram preparados pela esposa dele. Num determinado momento, era o sétimo ou oitavo mês de gravidez, nós chegamos para ele e falamos, vocês querem dar um tempo da célula? Porque vocês já estão vivendo um momento emocional muito difícil. E eles falaram, não pastor, nosso chamado é cuidar de vidas, nosso chamado é tocar em vidas. Nós queremos continuar. E chegou o dia do nascimento, os urubus todos esperando a morte. E de repente, na hora que nasceu o Lucas, ele começou a chorar. E o médico não entendeu nada. E o médico é um médico muito criterioso, ele é o médico das minhas filhas, queridos. e ele disse, eu não estou entendendo. E de repente, foram testar os reflexos, foram ver tudo. E uma semana depois, duas semanas depois, pode colocar a próxima foto. O Lucas estava lá na igreja. Perfeito, sem nada, quer ver a carinha deles? colocou logo a próxima. Vai lá lá. Mais forte. Essa, é desta semana, desta semana. Agora. Perfeito. Sem nada. Vai aplaudindo e grita comigo, fala, o meu Deus, diga, o meu Deus, o meu Deus, pode, mas se não acontecer, ele continua sendo Deus. Eu vou orar, eu vou buscar, e eu sei que o meu Deus, pode todas as coisas. Esta casa será chamada casa de oração. Nada pode mudar a nossa postura, queridos. Qual é a postura? O meu Deus pode, mas se ele não fizer, eu continuo adorando a Deus. Essa era a postura desse casal, queridos. Em momento algum, eles desanimaram, e quando o neném nasceu, foi lá para o berçário, disse que o médico, esse ginecológico, ele não é, ele não é, ele não é, ele não é, ele não é crente. Diz que ele parava, na frente do bercinho, ele olhava para o lado e falava para as enfermeiras, e eu falei que esse neném ia morrer. Está aqui, eu não tenho explicação, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Quem crê que o nosso Deus pode, queridos? Pode. Todos os diagnósticos, seis meses, queridos. Seis meses como aquela viúva, Deus. Deus, eu sei que o Senhor pode. Um dia lá em 2 Cronicas, capítulo 20, versículo 17, Josafá estava cercado, mas olha, Deus fala, Josafá, o teu posicionamento é muito importante, toma posição, adore, porque nessa batalha, você não vai ter que pelejar, o Senhor vai pelejar por você. Esse é o posicionamento de uma igreja que ora, de uma casa de oração, é orar sempre e nunca desanimar, porque quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé neste lugar, queridos. Vai encontrar fé nesta igreja. Levanta a tua mão. Eu declaro em nome de Jesus, o teu posicionamento, o teu posicionamento, o teu posicionamento vai mudar, o teu casamento, a tua vida espiritual, a história da tua família, as circunstâncias ao teu redor, o seu posicionamento vai mudar tudo, queridos. Posicionamento de fé. Aquela viúva posicionava-se todos os dias e Jesus disse, ainda que pareça demorado, quem é que está esperando há muito tempo alguma coisa acontecer? Fica com a tua mão levantada. Lucas 18, 7, coloca lá para mim, por favor, com a tua mão levantada. Ainda que pareça demorado, ele virá, ele virá, ele virá, e fará justiça àqueles que clamam. Não, 18, 7, 7. Mas isso também vale. Deu certo. É 18, 7, 7. Acaso, Deus não fará justiça àqueles que são casa de oração, que clamam a Ele dia e noite. Será que Ele vai continuar fazendo? Esperar? Faz assim. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quem acha que Deus está demorando para responder? Seja sincero. É. Não tem problema você pensar assim, não tem problema, queridos. Você pode achar que está demorando. Pode parecer. A única coisa que você não pode é esfriar na fé. A única coisa que você não pode é parar de orar. porque Ele diz, ainda que pareça demorado. Quer ver? Final do versículo 6, por favor, é que tem traduções que... Não, versículo 7, desculpa. Será que Ele vai continuar a fazer e esperar? Versículo 8. Eu lhes digo, vai chegar e vai ser rápido. Estenda as suas mãos. Não é no seu tempo. Não é na sua hora. Mas é no tempo de Deus. Será que Ele vai achar fé naqueles que ainda não viram acontecer? Será que Ele vai achar fé naqueles que ainda não experimentaram? Ainda que o diabo tenha te atacado, a tua carne esteja te assolando. Ainda pessoas tenham te criticado, porque parece que está demorando. Jesus está dizendo, só parece que está demorando. Eu farei justiça. Vai ser rápido. Mas será que eu vou achar fé neste lugar? O milagre já está sendo liberado. E vai acontecer em nome de Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão. Espera, é difícil. Você quer ver? Quem conhece alguém nervosinho? Quem conhece alguém nervosinho, que não sabe esperar? Deus, se tiver que fazer, faz rápido. Porque o Senhor sabe que eu não tenho paciência. Quem que já fez essa oração? Mas a gente tem que ter paciência, querido. Uma grávida, nove meses, enjoo. Não consegue posição para dormir. Tem medo da zica agora. Expectativa. Mas na hora que nasce, não tem palavras. E eu quero te dizer, nessa manhã, engravide do teu milagre. Continue orando. deixa essa semente gerar no teu interior, essa fé. Eu preciso ler esse texto e eu vou terminar com isso. Salmo 119, versículo 116. Sustenta-me segundo a tua promessa. Segundo a tua palavra. E eu virei. Não permita que se frustrem as minhas esperanças. Quem crê que o Senhor não vai deixar a sua esperança frustrada? Estenda as suas mãos ao Senhor. Levanta as suas mãos. Aquela viúva ia todos os dias à porta do juiz. Ficava implorando o julgamento. Ouvia. Dizia, eu nunca vou julgar a tua causa. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que está levantada a tua mão, minha irmã, o teu juiz é outro. O teu juiz não é iníquo. O teu juiz é o Deus da misericórdia, do amor, da graça. É Ele que está ouvindo a tua oração. E enquanto você vai andando e chorando, Ele te diz, você vai voltar com júbilo, trazendo os feixes dos teus braços? A resposta vai chegar. E aqueles que duvidaram, vão ter que dizer, sim, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por isso, eles estão alegres. em 2016, vai chegar e vai ser rápido. Quem crê nisso? Vamos ficar em pé, com a tua mão levantada. Olha lá a foto da irmãzinha. Olha a irmãzinha, que não ia brincar com o irmão, queridos. Olha lá, olha lá. Quem pode dar mais um aplauso ao Senhor? Essa semana, foi. 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 Mas a mãe disse, doutor, o senhor está enganado. Ela ainda vai brincar com o irmãozinho. Mas o mais interessante, queridos, era isso. Mas se não brincar? Eu não vou deixar de ser líder de célula, eu não vou deixar de tocar em vidas, eu não vou deixar de fazer a obra do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Meu Deus pode. Essa é a convicção. Eu sei que Ele pode. Mas se Ele não fizer, e eu morrer naquela fornalha, mesmo assim, eu não vou me dobrar a outros deuses. É essa a postura, queridos. Fecha os teus olhos. Está chegando um novo tempo para a tua casa. Está vindo a luz. Agindo Deus. Todo desprezo, desse juiz inico, tudo aquilo que fizeram contra você, espere. Espere em Deus. Não vai demorar. Ele virá depressa. Aliás, Ele já está aqui nessa manhã. Não está, queridos? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. E eu declaro agora, inferno. Vocês pensavam que iam reter o direito desse povo, de pessoas que estão aqui nessa manhã. Mas eu declaro agora. Solta. Porque o Rei dos Reis já está aqui. O Senhor já está aqui. Você, você que está esperando há muito tempo, lembra do que Jesus disse. Eu vou contar uma parábola, para que você nunca pare de orar. não desista e não desanime. Continua batendo. Porque se, aquele juiz que não presta, é inico, atendeu, imagine eu, se eu não vou atender aqueles que clamam a mim dia e noite. Imagine aqueles que buscam a minha presença. Por isso, se você está precisando de uma resposta, nesta manhã, eu quero que você levante as mãos no seu lugar. E você vai adorar agora. Você vai levantar as suas mãos e vai adorar o Senhor. Porque Ele tem coisas maiores para você. Ele tem respostas maiores para a tua vida. Ele tem respostas nessa manhã para a tua casa. Por mais demorado que pareça, o Senhor está aqui. Mas a pergunta é essa. Ele vai achar fé neste lugar? Ele vai achar fé neste lugar, queridos? Se você tem fé, que Ele vai fazer? Você que levantou as suas mãos, bem alto. Vamos declarar.